Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a matemática escolar de Singapura. Por que Singapura? Singapura é um país que tem aparecido consistentemente nos primeiros lugares de várias avaliações internacionais de matemática, como por exemplo o TIMSS e também o PISA, são duas grandes avaliações internacionais de estudo de ciências, matemática e educação básica de maneira geral. Então nós vamos tentar entender por que Singapura tem atingido resultados tão bons, usando material que a gente disponível na internet e artigos de pesquisa que nós estudamos também recentemente. Então, vamos começar aqui com um vídeo sobre a educação em Singapura em geral. O que levou um minúsculo país ao sul da Malásia a desenvolver um dos melhores sistemas de ensino do mundo? Formação e valorização de professores, tecnologia, disciplina e um sistema bastante concorrido são algumas das respostas. E Singapura, que completa 50 anos de independência em 2015, foi um dos países visitados pela delegação de educadores brasileiros, incluindo representantes do SINEP-MG, que foram ver as transformações educacionais de uma nação que até pouco tempo tinha sérios problemas de analfabetismo. A OCDE, responsável pelo PISA, divulgou este ano um ranking geral sobre o ensino de matemática e ciências no mundo. Singapura alcançou o primeiro lugar. O responsável por todo o progresso do país desde a independência foi Lee Kuan Yew, premier por mais de 30 anos. Acusado de perseguições e censuras, o líder conduziu o governo com mãos de ferro, transformou a ilha em um centro financeiro global, reduziu drasticamente a pobreza. Seus milhões de admiradores não admitem que o chamem de ditador. Foi o preço pago para o desenvolvimento. O investimento público em educação deu certo, embora conseguir uma vaga em uma boa escola seja tarefa difícil. Da educação infantil às universidades, os alunos de Singapura percorrem um sistema marcado pela disciplina, meritocracia e muitos testes que servem como uma peneira para a seleção dos melhores e dos piores. O primeiro deles é logo aos 12 anos de idade e define a qualidade das escolas futuras. Se alcançar bons resultados, o destino final será a universidade. Mas se o resultado não for bom, ele é encaminhado a uma educação menos acadêmica e mais técnica. Na pequena cidade-estado, de pouco mais de 5 milhões de habitantes, a maioria das escolas é pública, mas mensalidades, mesmo que irrisórias, são cobradas dos alunos. Espontâneos durante a infância e mais tímidos quando adolescentes, os estudantes são condicionados desde criança a ter os estudos como principal objetivo de vida. Famílias tradicionais e um governo rígido impedem que os alunos sejam muito criativos. Um país onde as punições físicas dos professores aos alunos ainda são permitidas, um simples questionamento a um professor pode ser uma falta grave. Desde as primeiras fases, o investimento na formação do professor foi talvez o principal norte das políticas de governo. O ministério percebeu ser impossível desvincular o bom ensino das inovações tecnológicas. Dar aulas é uma profissão estratégica, bem remunerada e reciclada por várias instituições que realizam a formação continuada. O minúsculo país multicultural chamou a atenção do mundo pelo seu rápido progresso e principalmente pela educação. Entre contradições e, claro, problemas, Singapura tem buscado seu lugar ao sol entre as nações mais desenvolvidas e, se pelo menos depender dos estudantes, não faltará determinação. Bom, então, esse vídeo deu pra dar uma ideia de como é a educação em Singapura de uma maneira geral. Eu também, pesquisando, encontrei uma entrevista muito interessante do professor Lee Singkong ao programa Roda Viva, né? E eu selecionei algumas passagens que me pareceram mais interessantes. Vamos ouvi-lo aqui falar um pouco sobre a valorização do professor em Singapura. So, our teacher education program are very much designed to achieve this goal. So, every teacher that graduates from the National Institute of Education that enters the school system will have acquired a certain set of competencies that align to the desired outcomes of education and that will enable them to do a good job in the schools. Now, to attract good quality students into the profession, the government has to set in place a series of initiatives that really not just makes the teaching profession a respectful one, but it also makes the teaching profession equal in terms of its importance to any other profession that helps and contributes towards the development of the country. And to do this, they set the beginning salary of a teacher to be equal to that of a beginning engineer or a beginning accountant that enters the government service. So, a message given that the teaching profession is equally important as any other profession. Second, they develop three careers pathway that will enable teachers to be promoted in the course of their journey so that their work will be well recognized. In the beginning, there is only one track that promotes teachers. That means in the leadership track, whereby the teacher will be promoted to a head of department, to a vice principal, and then to a principal. But those who are very good in the teaching in the classroom, they are often left out. So, the government recognizes this and the important roles of these good teachers, so they develop a teaching track that allows good teachers to be promoted to senior teachers, lead teachers, and master teacher. And those who have specialist knowledge of, say, curriculum design, or in terms of counselling, they are promoted along and developed along what we call the specialist track. So, with these three career tracks in place, every teacher now have an opportunity of advancement. Now, in addition to the rewards in terms of the salary plus the advancement of his career, I think that attracts good students into the teaching force. And in Singapore, we recruit teachers from the top 30% of our student course. Então, é interessante aí ver a valorização do professor, tanto com relação ao salário, como também a um plano de carreira, né? Onde ele pode seguir aí pelo menos três caminhos diferentes, né? Bom, outro ponto interessante é sobre como funciona a seleção dos professores. A top student need not be a good teacher. And I think I've seen that personally in my course of interacting with students. So, in Singapore, the selection process is a very important part of teacher recruitment. Now, before any candidate is recruited as a teacher or recruited as a student to enter training as a teacher, he or she has to go through a two-step process of evaluation. The first step is based on the qualification or the certification that the student has. The student must have a qualification in terms of subject knowledge, a mastery of a subject knowledge to be able to become a teacher of that subject. Let me qualify. If you are to be selected as a mathematics teacher, the student must graduate from the university with a mathematics degree and a background so that you have the mastery of the subject. Then the second is, you may have the subject knowledge, but can you teach as a teacher, interacting with the student as a teacher? Then this is where the second stage of recruitment comes in. We have an interview. The panel of the interview comprises primarily of senior school principals and ministry officials. Now, senior school principals are very well-versed on what is required of a teacher and what aptitude the teacher should have to be a good teacher in the classroom. So, in the process of that interview, the answers given by the students or the candidates during the interview process will enable the principal to understand whether this teacher has the passion, has the communication skills, as well as has the aptitude of wanting to interact with students and be able to teach the students well. So, through this two-step process, we are able to select students who have not just the mastery of the subject, but also the aptitude and the quality or the attributes that will enable them to be a good teacher when they go through the process of training. So, interesting a question of a banca, a avaliadora, to evaluate the teachers in the aspect of the didactic. Interesting. Another interesting thing is the role of the directors. I've read about this. How the directors of schools are important for that school has good results and education. Let's see how this works in Singapore. If you look at the role of school leaders in the 80s and the 90s in Singapore, they are merely managers. Managers from an angle that whatever the... what you call the way in which administration is to be executed, policies and so on. The school principal will follow the procedures. Take, for example, for buying things, there's a set of procedures. You only follow that. So, that is mainly management. But the government also recognise that with the changing time, if the same model of control continues to be in place, then all the schools will be progressing only at this speed. And for those who are very, what you call, passionate about innovation, about progress and change and all those, they will be very much inhibited. So, the government begin to devolve a lot of autonomy to the schools. Now, what does this mean? The government now give every school a budget, a block budget, based on the number of students in the school. and the principal has now the power to decide how this budget is to be spent. If you want to develop the school environment and make it better, that is his prerogative. If you want to develop the teachers in other ways, that is his prerogative. So, today, the role of principals has shifted from one of being a manager to one of being a chief executive, where he will provide leadership to the teachers to drive change in a way pedagogy is being designed and delivered, or drive change in terms of the learning environment that needs to be changed to support the acquisition of 21st century skill. By the way, 20th century environment cannot support the acquisition of 21st century skills because 20th century environment is for passive learning. 21st century skills need to be acquired from active learning. So, you need to change the environment. So, the role of the school leaders is to be the leader that will manage change in an environment of change so as to help to achieve the desired outcomes of the school leaders. It's very interesting in the view of the director as an executive, someone who will lead your school. Of course, here in Brazil, this idea of financial autonomy for schools may not work very well. But, in any way, it's an interesting idea. And, finally, here, a video interesting about ideology. We saw in the initial video talking about society, how the government is there in Singapore. Let's hear a interesting statement from Professor Lee. Fora. There is no ideological conflict in Singapore because the national values that we talk about are mainly universal values. Let me give you some simple example. Honesty and integrity. These are important values for any what you call education system to believe in because if you can define this to the students and they acquire it, that will define the quality of the society. Pois é, interessante, né? Aqui no Brasil também isso não funcionaria. Aliás, é bom que não seja assim, né? Porque claramente aí nesse vídeo está posto um certo autoritarismo do governo lá de Singapura, né? E talvez isso facilite a implementação dessas políticas. mas não é por isso que a gente deva querer algo semelhante aqui para o Brasil. Ainda tem mais um comentário aqui sobre como é que funciona a seleção dos alunos para a carreira acadêmica posterior. vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Em Singapura, a recognition that different students have different talents is very visible. Today, you have about 30% of our students going into the university. You have about 45% going to the polytechnics which is vocational. and the rest of the 25%, although not all the 25%, may go to the institute of technical education. So, we have multiple pathways in our education system to allow students with different talents and different interests to pursue. But this is during the middle or after the middle education distribution? It is both during the secondary school and after the secondary school. Now, in Singapore, we adopt a scheme where we have in the secondary school, after six years of primary school, you enter four years of secondary school. And within these four years, some students will go on academic path and some will go on the vocational and technical path. Now, this group will certainly enter the polytechnics after 10 years or the Institute of Technical Education. But the first group, even though they are on academic path, only 30% of the total cohort will go to universities and others will also go into the polytechnic. But there is one particular feature of the Singapore education system. I call it the bridges and ladders. There is no day end. Even if you go to Institute of Technical Education, if you do well, you can cross over to the polytechnic. And if you do well in polytechnic, you can cross over to the university. So by these bridges and ladders, every child in Singapore, their potential will be met at the end of the day when they put in the effort. So this system of Singapore does understand that there is a great competition between students to see who will be there between the 30% who will be going to the university despite having these other paths that he aponted. So these were the videos and we can resumir here some characteristics general of education in Singapore not a emphasis in home as we saw in the video this is also corriging the cadernet as lições the question of discipline of course this is a characteristic of the oriental in general and also the participation of the parents in education he even cita in another part of the video that I put in the interview they even send cartas to the parents to make them not serem so exigentes with the children but the system is very hard for all So these are some characteristics general and now I wanted to on matemática even so we have here some characteristics particulares that I pesquisei which are very interesting first this question of the concrete pictórico abstract which is an idea that has origin in psychology in a psicologist called Jerome Brunner and he entre other things he preconized this idea de que a mesma idea pode ser representada de várias maneiras uma forma mais concreta usando objetos físicos que podem ser manuseados uma representação pictórica em termos de figuras de imagens e finalmente uma representação mais abstrata ou simbólica usando símbolos palavras ou álgebra então não são necessariamente estágios de conhecimento mas são formas de representação e tem alguma ligação com o estágio cognitivo da criança mas não é esse o foco aqui do desse modelo concreto pictórico abstrato no ensino de matemática em Singapura a ideia mais é você apresentar um mesmo conceito de várias maneiras para alcançar os alunos então isso é interessante a gente vai ver isso aqui aplicado realmente de uma maneira bem decisiva em vários exemplos outra coisa é o currículo em espiral mas com maior aprofundamento em cada tópico então essa ideia do currículo em espiral também é uma ideia do Jerome Brunner mas em Singapura a gente nota que existe um aprofundamento em cada tópico o currículo em espiral é você ver o mesmo assunto em várias séries cada vez que ele é apresentado com um pouquinho mais de aprofundamento só que em Singapura é esperado que cada aluno domine aquele tópico e não na próxima vez se ele não aprendeu agora ele vai aprender na próxima série então cada assunto é apresentado um tempo maior dedicado a ele em geral o currículo tem menos assuntos que a gente vê em outros países mas cada assunto é visto com maior profundidade e se espera que o aluno tenha domínio daquele assunto e outra coisa muito interessante que está ligada à questão do modelo CPA é a questão dos modelos gráficos que são usados consistentemente desde do primeiro ano até o final do ensino fundamental particularmente esses dois modelos aqui que são bem característicos do ensino de matemática de Singapura e que são até confundidos com o ensino de matemática de Singapura que é o modelo todo parte conhecido como number bones em inglês e o modelo de barra que é o bar models em inglês vocês podem pesquisar por essas palavras-chave aqui na internet vocês vão encontrar muito material então a partir de agora a gente vai olhar vários exemplos várias páginas extraídas do livro-texto usado lá em Singapura bom então a gente começa aqui com um livro do primeiro ano uma página extraída do primeiro ano onde justamente aparece aqui o number bones os diagramas de toda parte e aqui uma balança também onde você tem aqui o 7 é igual a 3 mais 4 então você tem uma representação pictórica que são os diagramas de toda parte aqui fazendo referência a algo concreto que existe lá nas salas eu já vou mostrar aqui que é essa balança então esse diagrama tem vários usos e a gente vai ver daqui a pouco então por exemplo uma questão quais são as outras maneiras de fazer o 7 então tem o 7 aqui você pode pendurar aqui os pesos nas posições e tentar equilibrar a balança ou de outra maneira na representação mais pictórica você dada a chance aqui de o aluno completar de quantas maneiras você pode formar o 7 então ele pode fazer isso atuando sobre a balança ou mentalmente aqui já trabalhando esse cálculo mental coisa muito importante também que é o pensamento numérico o number sense como se aparece em inglês também então aqui tem até uma pergunta desafia não dá pra ler vocês não vão ler mas eu consigo que é se você colocar um 7 aqui do lado esquerdo da balança como é que você preenche esse diagrama se você colocar um 7 aqui tem que colocar um 0 aqui então já vai introduzindo a ideia do 0 também bom e essa questão dos diagramas de todo parte e esses modelos eles são trabalhados também com os próprios alunos então essa figura aqui é interessante porque mostra um grupo de alunos que está sendo formado para para treinar a contagem quantos alunos tem no total etc e isso aqui estaria naquele estágio concreto ou naquela representação concreta da noção de número de contagem de de você decompor um número de várias maneiras então os próprios alunos interagem entre si para formar esse conceito aqui está um exemplo uma foto da balança que é usada e de outros materiais concretos então a gente nota que no livro texto inicialmente nas primeiras séries você tem muitos exemplos que fazem referência esse material concreto e ao mesmo tempo você vai aqui aqui tem aqui também os bloquinhos então por exemplo o nove três maneiras de fazer o nove então tem um aqui usando bloquinhos dois três quatro dois três e quatro fazendo o nove usando a balança usando os bloquinhos então múltiplas representações concretas e também aqui no caso o diagrama de todo parte tá certo então o conhecimento vai sendo trabalhado na sua representação mais concreta e na representação mais pictórica e aqui vários exemplos da mesma maneira aqui um exemplo mais lúdico usando baldes contas aqui dentro de baldes então por exemplo se ele na primeiro caso diz que tem seis contas aqui seis bolinhas ele tá mostrando duas nesse abaixo desse balde embaixo desse balde então aqui tem que ter quatro então isso dá aqui ao lado tem a representação no diagrama e assim por diante então nas primeiras primeiros anos os conceitos são trabalhados bem de forma concreta pictórica até que em determinado ponto já se introduzem aqui os números e as operações né é interessante notar também as várias maneiras como as operações são trabalhadas né então por exemplo nesse caso aqui 36 menos 3 e tem uma interrogação perguntando qual o resultado né então ele dá três estratégias aqui né pelo menos uma é usando uma contagem para trás né então tá ligado aquela aquela aula que a gente viu sobre a matemática escolar do professor Wu né a ideia de definição né de subtração como talvez contagem para trás né então você sai do 36 e pula três unidades para trás vai chegar no 33 uma outra maneira é usar esse diagrama de valor posicional né tem aqui as dezenas e as unidades e aí ele resume aqui na primeira subtrai as unidades então subtrai as dezenas ele usa esses x aqui né ou ele cruza marca do total ele elimina três e aí obtém o resultado então inicialmente apresenta aqui a operação mas não necessariamente o algoritmo né monta aqui para depois introduzir o algoritmo uma outra maneira usando o diagrama de toda parte né onde você decompõe aqui o 36 em 36 né as dezenas e as unidades e aí você subtrai as unidades aqui né então como a gente viu na aula do professor Wu também está ligado às propriedades das operações né no caso aí associatividade computatividade né bom então de maneira geral nas séries nos anos iniciais né bastante ênfase aí em contagem em adição até chegar aos algoritmos aí as operações básicas né e sempre usando os modelos gráficos para introduzir os assuntos e ao mesmo tempo já introduzindo a anotação mais simbólica mais abstrata né então é essa a ideia então alguns temas interessantes por exemplo essa contagem para frente né adição como a contagem para frente é continuação da contagem né para frente subtração continuação é a contagem para trás ou você pode interpretar a subtração como a eliminação né então 20 menos 12 você elimina 12 sorvetes aqui de 20 e sobram 8 né o uso dos number bonds né dos diagramas de toda parte aqui né para simplificar as operações primeiro por exemplo completando as dezenas né 9 mais 5 aí se decompõe 5 em 1 mais 4 aí completa a dezena e depois soma né algo semelhante aqui para a subtração né você decompõe o 12 em 2 e 10 aí subtrai o 10 menos 7 dá 3 e depois soma então várias estratégias de cálculo mental que são feitas inicialmente com o uso desses diagramas recursos pictóricos bem interessante e aí já no segundo ano já é introduzido o modelo de barras né isso é bem interessante essa página que ilustra exatamente o ponto onde o modelo de barras é introduzido né então inicialmente uns trabalhos são feitos usando modelos concretos como esses bloquinhos aqui né então por exemplo 4 mais 2 6 né várias atividades são feitas usando esses bloquinhos mas essa página aqui diz olha vai chegar um ponto onde você não vai ter bloquinhos suficientes ou não vai conseguir representar esses bloquinhos vai ficar muito desajeitado fazer isso usando bloquinhos aqui no papel então vamos fazer o seguinte vamos usar esse modelo aqui né que é o onde você ao invés de representar todos os quadradinhos você coloca um retângulo grande para representar as 20 unidades e um retângulo menor para representar as 4 então isso aqui é o modelo de de barras né que é bem particular do ensino de matemática em singapura e aí nos exemplos seguintes né por exemplo nesse exemplo aqui que envolve a soma né alguém fez um cozinhou aqui um biscoito que tinha cozinhou 10 outro cozinhou 12 biscoito quantos biscoitos foram feitos no total né então você poderia primeiro modelar aqui com os bloquinhos na área de concreta e ao passar para o pictórico que você já usa aqui o modelo de barra né então é a mesma coisa nesse outro problema nesse outro problema mas o interessante aqui né que já no na sequência no quarto problema ele não coloca mais os bloquinhos o problema é colocado mas você já não exibe o bloquinho né já espero que o aluno tenha entendido que o modelo é então como eu estava falando né nessa passagem aqui você já prescinde da representação concreta você já vai modelando o problema apenas usando um modelo pictórico né e assim vai nas séries é na terceiro ano você já vê um problema mais complexo aqui né que envolve subtração e ele é modelado usando o modelo de barras né e aqui inclusive aqui tem uma pergunta que na verdade um dos alunos uma das crianças tinha três vezes mais selos do que a outra né então aqui você usa retângulos de tamanhos diferentes ou melhor unidades aqui né o minato o minato em três vezes mais do que a lisa mas ao todo eles somam 3.020 então está implícita que é uma ideia de divisão né então o problema é modelado e até problemas mais sofisticados que envolvem frações soma e subtração de frações né que são modelados sempre usando os modelos de barra inicialmente e depois aqui no método dois né a mesma questão é feita usando apenas uma manipulação mais simbólica né então é interessante como os modelos pictóricos servem como um ponto de partida para a gente introduzir os conceitos e apresentá-los inicialmente e depois você vai introduzindo já uma noção uma notação mais simbólica da matemática né pois é então temos mais coisas interessantes a falar aqui né então só para dar uma ideia geral né a gente já falou ali dos primeiros anos aqui já é o material se não me engano do quarto ano né então aqui o assunto de frações né então a gente nota que é a a objetividade né da exposição uma maneira bem é clara sucinta não tem muita conversa não tem muita história né é sempre eu vou daqui a pouco vou enumerar algumas particularidades que eu notei aqui da apresentação mas aqui tem o Min Min falando aqui uma descrevendo uma situação né da da divisão de uma de uma panqueca ou de três panquecas em quatro partes aqui numa apresentação pictórica né da situação e o problema resolvido né na figura e também usando aqui os símbolos né de novo aqui né a situação da adição subtração de frações diferentes é frações de denominador diferente né então aqui a gente vê o uso de de algumas definições né já colocadas e de uma maneira de como você resolver essa situação da soma de frações de denominador diferentes usando frações equivalentes então o interessante das figurinhas das crianças ao lado aqui né que elas é que chegam às conclusões né e representando assim a própria criança né isso é interessante e elas chegando a conclusões e fazendo as generalizações a partir dos exemplos dados e também dos modelos gráficos que representam aqueles problemas né então aqui nesse assunto aqui produto de frações eu achei bem interessante eu resolvi até destacar alguns pontos da apresentação de todos os assuntos de matemática do ensino fundamental é sempre da mesma maneira que é apresentado nesse livro didático que é o livro que é adotado lá em Singapura né então vamos ver o que é que tem de comum na apresentação dessas lições né em cada uma dessas lições sobre um determinado tópico então primeiro a gente vai ter o assunto colocado em forma de problema né normalmente é assim que é feito tem uma no caso aqui ele pede para colocar para colorir três quartos de um retângulo e depois para cortar metade né das partes coloridas qual é a fração que foi cortada no final né então não sei se está dando para ver aqui mas primeiro você pegou esse retângulo que é a unidade dividiu em quatro partes tomou três e depois dividiu o retângulo original ao meio e você obteve então nessa modelagem gráfica aqui três oitavos né então a solução é dada aqui de uma forma gráfica então o problema é modelado graficamente e aí depois você tem o estágio da uma regra geral apresentada a partir do exemplo apresentada pela própria figurinha da criança que generaliza né ou pelo menos não generaliza mas identifica qual foi a propriedade envolvida aqui no cálculo que para você multiplicar frações você multiplica numerador por numerador denominador por denominador ou seja a ideia de que esse exemplo aqui e de mais alguns desses exemplos são suficientes para você já inferir uma regra geral né aí a partir daí você tem outro exemplo agora dessa vez sem representação gráfica né na sequência você tem mais exemplos montados mas sem resposta a gente tem nota que esses quadradinhos são o resultado da operação que é deixado para a criança fazer mas também a modelagem gráfica aqui da situação né então e na sequência nós temos aqui mais exercícios é quase montados aqui né montados mas sem a resposta e finalmente muitos exercícios propostos então esse tipo de apresentação é é comum a todos os assuntos do desse que são apresentados nesse texto né é sempre assim você vai introduzir um assunto através de um problema de uma situação e em seguida você vai modelar esse problema graficamente usando principalmente esses modelos de de barra de retângulos né depois você vai é extrair desse exemplo uma regra e você vai aplicar é essa regra em exemplos é subsequentes né com a modelagem gráfica feita também e depois você tem vários exercícios onde você vai trabalhar aquela habilidade básica né então você parte de uma compreensão conceitual obtida via modelagem gráfica né e a partir daí você é parte para o desenvolvimento das habilidades básicas ali das operações dos algoritmos né então é sempre assim que a gente vê pelo menos eu pude depender do que eu li do material que eu vi sobre ensino de matemática em Singapura bom aqui a gente tem um outro exemplo né envolvendo frações e também é o mesmo problema de alguém que tem 360 selos ele me deu um terço na segunda e um quarto do restante na terça quantos selos ele vendeu na terça então um problema aqui que você pode resolver de uma maneira mais simbólica usando aqui as frações ou usando o modelo de barras né então é mostrando aqui o uso né pervasivo né do modelo de barras no ensino matemática bom além disso nós temos também conteúdo de geometria eu selecionei algumas coisas interessantes aqui de geometria né por exemplo né calcular a área de um triângulo né então você tem aqui também o problema não é tão simples né eles já viram antes o cálculo de áreas de retângulos né contando os quadradinhos aqui é uma maneira mas quando você tem um triângulo o que você vai fazer né então a própria garotinha que dá a dica né compare a área de cada triângulo com a área do retângulo relacionado tem sempre um retângulo aqui relacionado ao triângulo né e aí ele dá algumas estratégias né de por exemplo usando dobraduras e decomposições né então nesse caso aqui no primeiro caso um triângulo retângulo você dividiu ao meio aqui né você poderia dobrar uma parte e juntar na outra ou cortar uma parte e colocar sobre a outra né aqui também você pode dividir cortar ao meio no segundo exemplo no exemplo B cortar ao meio e fazer aqui umas reposicionar né algumas regiões do triângulo para compor que metade do triângulo original a mesma coisa no terceiro caso e aí na página seguinte a própria garotinha chega a regra geral a área do triângulo é metade da área do retângulo relacionado né então chega uma fórmula e a partir daí você trabalha a fórmula em vários exemplos outra coisa interessante é a noção de simetria né aqui a gente vê uma definição uma tentativa de definição pelo menos aí no nível do quinto ano se não me engano é razoável e eles trabalham muito com essa ideia de dobradura né você ter modelos físicos concretos onde você pode pegar ali uma folha de papel dobrar e trabalhar a noção de simetria da mesma forma a noção aqui de objetos sólidos né que são tratados depois dos objetos planos ao contrário do que a gente viu em alguns livros didáticos aqui do Brasil né que estranhamente invertem essa ordem da apresentação e aqui isso é trabalhado com material concreto né a gente tem esse exemplo aqui né onde nesse reticulado aqui são desenhados os cubos e a criança tem que montar usando aqueles bloquinhos uma um objeto que tenha essa disposição aqui né então a gente vai estar trabalhando aí a o entendimento da geometria espacial um exemplo mais complexo aqui né até que você possa trabalhar a noção de volume contando primeiro os cubinhos né então tem uma definição interessante que o volume como a quantidade de espaço né que o sólido ocupa né é isso a parte de triângulos né note como essa propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo é feita usando material concreto né sugerido aqui que a criança corte o triângulo e reposicione as peças né pra ela notar que o ângulo a soma dos ângulos vai dar exatamente um ângulo raso aqui né e aí a própria criança chega faz a pergunta e aqui tem um resumo né a solução e aí esse isso é explorado em problemas aritméticos inicialmente né só pra trabalhar as noções aqui quer dizer tanto as noções geométricas quanto também as operações básicas né e também a parte de algumas propriedades geométricas elementares como por exemplo aqui o teorema do triângulo isósceles né usando dobradura aqui né então imagino que isso deve ser trabalhado com material concreto inicialmente depois você trabalha com as figuras e depois chega a uma regra geral né que pode ser usada aqui em exercícios né o mesmo para o teorema do paralogramo né também usando dobradura ou cortes né e você reposiciona essas figuras de outra maneira pra chegar a um resultado e isso nas séries até o sexto ano eu creio que no ensino médio esse assunto é desenvolvido de uma maneira um pouco mais formal né então é isso a gente pode ficar pelo menos essas foram algumas conclusões que eu cheguei né sobre a apresentação da matemática de Singapura nesses livros textos que tem uma apresentação consistente objetiva né não tem muita conversa não tem muita história da matemática ou aqueles quadrinhos que a gente vê informativos né nos livros textos não sei se isso é bom ou ruim mas não se pode negar que a apresentação é bem focada né é o assunto é apresentado de uma maneira bem é passo a passo né de uma maneira bem consistente sempre usando a mesma forma é sempre é você trabalha tanto a compreensão conceitual né através dos modelos concretos e pictóricos então não é que é só é só exercício né só é aquele decoreba que a gente está é acostumado né mas você tem a a compreensão conceitual mas sem perder o trabalho das habilidades básicas né em muitos exercícios então além do livro texto que a gente viu tem um livro de exercícios né onde ele vai é poder exercitar mais ainda aqueles exemplos que foram vistos e a ideia do modelo de Barras como a preparação para o raciocínio algébrico né porque é em algum momento aí aquelas barrinhas que são desconhecidas vão ser a incógnita o x de uma equação então a partir do sexto ano já é feita essa passagem para o raciocínio mais algébrico né e o modelo de Barras sem dúvida facilita a introdução desse conceito mais abstrato naquele de uma equação então é essa foi a uma visão rápida do ensino de matemática em Singapura do ensino do ensino